Sou de Minas, terra farta com águas e cascatas Por natureza, das ruelas estreitas Dessas cidades antigas Guardamos um passado de grandes gênios Nas minhas veias tem o calor do povo mineiro Tenho comigo o aroma e o sabor da comida mineira O olhar se perde no horizonte dessas serras infinitas Onde eu for levarei Você sempre comigo Minha Minas Gerais